E aí, tudo bom querida? Tudo bom. Mas a música tá muito, muito bonita. Obrigada, é meu primeiro disco solo, pela Continental. E eu queria também agradecer a presença dos meninos que estão me acompanhando, a Ruz e o Rick. Logo, logo eles vão lançar um disco. Você quer? Você quer? Ruz. Ruz, mas que mulata bonita, olha. Só que a calça dela tá faltando um pedacinho aqui. Ué, não tá faltando um pedacinho? Tá faltando um pedacinho, pode mostrar para o auditório? Pode. Tá faltando um pedacinho aqui. Tá faltando um pedacinho aqui. E tá faltando um pedacinho aqui. Você é a Ruz? A Ruz. Canta também, logo grava um disco. Se Deus quiser. Ok. Ô, Kátia, Kátia Lee, você cantou em conjunto há quanto tempo, querida? Doze anos. Começou Piquititica e agora tá com a carreira solo. Comecei com dez anos. A falar em Piquitica é em Minas, eles falam isso. E eu quero agradecer a grande audiência dos meus amigos. Uma salva de palmas para os meus amigos de Minas Gerais, onde nós estamos entrando com muita audiência em Belo Horizonte e também no Paraná, nas organizações Martimeiros. Eu tenho recebido cartas do Brasil inteiro pela Rede Record de televisão. E muito obrigado. Você vai brigar hoje aqui na guitarra? Vamos participar, né? Então vem aqui comigo, eu quero mostrar. Eu não falei com ele. Você, como é que se chama? Rick. É bonito. Ah. Ele é bonito. Não é, não. Vem aqui cá. Se é ali, vem aqui comigo. Olha, aqui. Aqui. Fica aqui do meu lado esquerdo. Nós temos aqui a guitarra. Na guitarra nós temos seis músicas, que pode ser um rock ou pode ser uma música sertaneja. Você que anda sertaneja? Eu gosto, mas... Não é muito o seu métier. Não gosto, mas... Você gosta? Então tá bom. E do outro lado nós temos a viola. Nós temos a viola. E nós vamos chamar daqui a pouquinho uma dupla, certaneja famosa, que vai concorrer com você. Vamos ver quem vai levar o prêmio na tarde de hoje, ok? Tudo bem. Então, enquanto você descansa, eu vou dar presente para o auditório. Quem é que quer participar? Não! Muita atenção, tá? É lançamento maravilha. Ela é a minha amiga, é artista, cheio de mercinho, sabe? É bonita, é modelo, manequim, canta, mas canta mesmo, mesmo, mesmo. E o que é melhor? Encanta. Eu tenho certeza que você vai gostar. A minha amiga, cantando, fim de tarde. Olha, gente, como vocês me recebem, tá legal? Tá legal. Hoje eu sinto o tempo não sem você E nem o tempo sem, sem, sem Pra que eu chorar se você não tem Se você não tem Perdi você, não sei te entender Vai invadir a luz Perdi você, não sei te entender Vai invadir a luz Perdi você, não sei te entender Vai invadir a luz Perdi você, não sei te entender Vai invadir a luz Perdi você, não sei te entender Vai invadir a luz Perdi você, não sei te entender Esta é Caça Lira. Caça Lira. Ainda te amo, perdi você, não sei se entender, ainda te amo, perdi você, não sei se entender, ainda te amo. Ainda te amo, perdi você, não sei se entender, ainda te amo. Ainda te amo, perdi você, não sei se entender, ainda te amo. Ainda te amo, perdi você, não sei se entender, ainda te amo, perdi você, não sei se entender, ainda te amo. Ainda te amo, perdi você, não sei se entender, ainda te amo, perdi você, não sei se entender, ainda te amo. Ainda te amo, perdi você, não sei se entender, ainda te amo, perdi você, não sei se entender, ainda te amo. Ainda te amo, perdi você, não sei se entender, ainda te amo, perdi você, não sei se entender, ainda te amo. Tudo bem, Cátia? Tudo bom? Como vai, e você? Vou bem, é um prazer imenso aqui com você. Primeira vez, né? É, com meu disco solo é a primeira vez. Você trabalhava com? Eu fazia parte da Patatinha. Ah, é? Você era uma Patatinha? É, agora estou lançando meu primeiro disco solo, aqui na Continental. Olha, é um prazer sempre dar oportunidade para os novos talentos, e você já é um novo talento, né, já aprovado pela Patatinha. E a música de hoje, é? É uma regravação que eu fiz, é o fim de tarde. Fim de tarde, agora é o início, né, o nosso programa. Vamos lá, Cátia Ali, Rede Boa Durante. A música de hoje, é o fim de tarde. Não sei você, em nenhum tempo, sei, 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 pra que eu chorar se você não tem, não tem. Não sei você, em nenhum tempo, sei, 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 sei. Não sei você, em nenhum tempo, sei, 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 sei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL